A agência do Banco Itaú no largo 21 de abril em Embu, a cidade das artes de São Paulo, levam uma vida de artista. É vizinha do Assis, do Cerço Teixeira, do Mestre Gama, do Josan, do Graciano Gai, do restaurante Cabana do Embu, que faz um leitão por Uruca que é uma obra de arte. E de mais uma porção de lugares e pessoas que não estão neste filme, mas estão no coração de todos nós. Itaú, pode entrar que a casa é sua.